Tiago e Poliana são surdos desde a infância. Casados há três anos, eles têm uma filha de quatro meses, a pequena Iana, que é ouvinte. Com 25 anos, ele trabalha e leva a uma vida normal, superando todos os dias a dificuldade de comunicação com a ajuda da língua brasileira de sinais. No meu trabalho, é muito fácil a nossa comunicação entre eu e os ouvintes, porque, às vezes, quando a pessoa não entende, eu recorro ao canetão, ao papel. Então, a minha chefa já sabe um pouco de libra, já faz o papel de ser intérprete também no meu local de trabalho. Assim como Tiago, 9,7 milhões de brasileiros têm problemas de audição, 5% da população de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A tecnologia é uma grande aliada na superação desta deficiência, com o desenvolvimento de aparelhos que melhoram a qualidade de vida dos surdos, mas que ainda não são acessíveis a todos. Hoje a gente concebe uma qualidade melhor de vida para o paciente, mas eles ainda continuam com uma resistência estética, porque, por mais que tecnologicamente a gente tenha melhorado muito, o tamanho do aparelho tenha reduzido, e a gente tem programas que ofereçam muita qualidade, esteticamente ainda tem sido um fator de resistência. O Tiago é um exemplo de que com determinação é possível vencer os obstáculos. Ele enfrentou dificuldades para se comunicar desde criança, em casa, na escola e no trabalho. Mas hoje celebra a aprovação do projeto de construção da primeira escola bilíngue para surdos de São Luís, que vai ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema. O Tiago é um exemplo.